Um cidadão de 37 anos foi engatado depois de... Você já viu picanha de saco? Agora tem. Tem essa daí, picanha e alcatra de saco, viu? O cara catou isso aí, fi, ó. Enfiou dentro das carças. Só que quando ele saiu, não conseguia andar direito, né? Porque tinha picanha lá dentro. Como é que o cara vai andar daquele jeito? Na cueca o cara enfiou. O cara enfiou isso aí na cueca. Olha, os policiais militares que estavam passando viram o cara, né? Acharam até que ele pudesse ter algum problema físico ou algo nesse... Olha que eles olhavam. Deram a geral no cara, porque o cara é chegado, é conhecido. Já andou de Uber 190 várias vezes, fi. Já foram ver o que ele tinha. Olha o que ele tinha no meio das pernas. Estava levando picanha. E não era para comer, não, viu? Não era para comer, não. Segundo ele, ele ia trocar picanha fatiada e alcatra. Saquinho, emboladinho, direitinho, dos dois. Se tivesse furtado um só, talvez tivesse até passado, né? Andando, mancando só com uma perna, mas mancando com as duas. E os policiais foram andar a geral no peão. Olha, Camargo, um homem, identificado como Anderson Alcides Alves da Rosa e Silva, de 37 anos, foi preso em Rolândia com duas peças de carne furtadas de um supermercado na cidade. Major, a polícia estragou o churrasco aí do indivíduo, né? Pois é, uma ocorrência aqui na nossa cidade de Rolândia, em que o indivíduo entrou no supermercado, subtraiu duas peças de carne, né? E a viatura da Rotam, durante um patrulhamento normal, avistou esse indivíduo e já conhecia ele de outras situações. Então, ele já tinha algum certo envolvimento e os policiais perceberam que ele estava com um andar um pouco diferente, né? E os policiais resolveram, então, realizar ali uma abordagem por conta até de um volume que ele apresentava nas calças ali e aí, nessa abordagem, tiraram ali do interior da calça dele essas duas peças de carne. Ele estava mancando na rua, o que chamou a suspeita dos policiais e na hora ali da abordagem, as peças de carne. Isso, possivelmente por estar escondendo essas carnes ali por dentro da calça, então, ele acabou mudando a forma de andar e os policiais, conhecendo ele dessa atividade pretérita que ele já tinha, resolveram fazer a abordagem e encontrar as carnes. Chamou a atenção também a carne que ele furtou, picanha e alcatra. Ele soube escolher bem, né? Pois é, de certa forma, um bom gosto para a carne, né? E eu gostaria aqui de deixar claro que essa situação, possivelmente, não se enquadre naquele furto famélico, onde a pessoa pratica uma subtração de algum alimento para a própria subsistência ou subsistência de alguém da sua família. Tirocínio policial, né? Andando na rua, desconfiou, abordou e evitou o prejuízo aí para o comerciante também. Isso, com certeza, né? As viaturas na rua, patrulhando, tirocínio policial e abordagem realizada, abordagem, objeto recuperado e o ladrão preso. Deu ruim o churrasco dele. Pois é. Deu ruim.